Como é que é pessoal? Aqui é o Cils e no dia 20 de Março, no Coliseu dos Recreios, não podes perder a grande batalha de Youtubers, conto contigo. Como é que é pessoal? Aqui é o Cils, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic no canal. Amigos, vamos embora para mais um episódio da nossa Season, na 1ª Divisão, meus amigos. Vamos ver se o Cils consegue manter, não é? A luta está nesse ponto. Vocês viram o último jogo? Brutal. O Cils conseguiu melhorar a sua performance, claramente, e não foi pelo adversário, porque o adversário também jogava bem. O Cils, claramente, a melhorar o seu nível de jogo. Vamos ver se vamos continuar com as boas exibições, amigos. Vamos ver se vamos continuar. Se tu perdeste o último episódio, é daqueles que vale a pena. Os outros dois anteriores, se não viste, não vai mal. Agora, o último vale a pena ver, amigos. Vale a pena ver que é um grande jogo e acho que até foi contra um Tuga e acho que foi um jogo até interessante e com jogadas muito bonitas. Entretanto, vamos aqui dar uma olhadela, como vocês já devem estar aí fartos de olhar para a equipa da semana. Temos aqui o Ronaldo, claro que se subsai logo assim à 1ª vista. Carteff já não via há bastante tempo uma cartazinha do Ronaldo. Ronaldo fez 4 golos, amigos. Brutal. E que golos? E que golos? Não sei se vocês viram esse jogo. Se viram os golos desse jogo, foi brutais. Todos os golos foram fantásticos. Lionel Messi também aqui a aparecer. Ronaldo aparece Messi também. Coincidências ou não? Claro que fazem aqui uma equipa da semana brutalesca. Assim, assim, mais assim. Cheryl aqui com ponta de lança. Aduris. Aqui Lallana também para os apreciadores do futebol inglês. Aqui este fez a direito. O Bellerin. Muito interessante aqui do Arsenal. Com 96 de velocidade, amigos. Eu não sei quando estão vão-se eles, mas se vocês têm uma liga inglesa, este deve ser daqueles que dobram, né? Não sei. Em termos de banco, cartas pontuais aqui. Este silvaresite, nada de outro mundo. Aqui no Situations, Milito, ponta de lança, que está a jogar na Argentina. Para quem tem ligas da Argentina ou que joga com argentinos. Milito é um jogador que já não é muito rápido, mas tem a sua qualidade no remate. Também aqui, Icardi. Icardi é jogador do Inter de Milão. Este é o melhor de novo. Muita velocidade. Um contraste. E aqui, DeMarcos, amigos. Lembram-se daquele tráfego que o Silvio fez com o DeMarcos a defesa e direitos? Brutal. Bem, temos aqui novidades também em termos de transferência, amigos. Não sei se como eu vos disse no último episódio, estava a vender Rui e Patrício. Ele não saiu, não conseguiu vender. Baixei aqui 1.000 preço inicial. Vamos ver se agora alguém pega nele. Preciso deixar aí mais horas. Se não pegar agora, vou deixar tipo 12 horas. Provavelmente, assim já é mais fácil. O preço dele é na volta dos 20.000. Entretanto, comprei duas cartas. Duas cartas para vocês dizem, é Silvio, isso não vai acrescentar muita qualidade da tua equipa. Não, vou mudar mais alternativas. Vão ser cartas para eu experimentar. Para vocês verem também, são cartas baratas. Vocês podem ver, comprei os dois por 600 coins. E são cartas que há pouco tempo levaram para o credo. E Yuri Medeiros passou de Silver e Ruba Neves também, acho eu, amigos. Se eu estiver enganado, corrijam-me nos comentários. Porque eu não me lembro de ver nenhuma nem outra com 75 de overall. E acho que o Ruba Neves até foi algum inscrito que disse ao Silvio nos comentários que eu já estava mesmo OP. E o Yuri Medeiros, se vocês reparem, 86 de velocidade, 80 de drible, é muito interessante aquela posição. Às vezes ali para substituir Carrilho ou Sálvio, poderá aparecer num ou outro jogo. Não quer dizer que vai aparecer neste, não vai aparecer neste. São jogos agora decisivos. Muito decisivos, muito decisivos mesmo. Agora a palavra não queria sair, não é, amigos? Aquela doença. O Silvio alterou 4 jogadores. 4, desde o último jogo. Brahimi foi um deles. Gaitan está no banco a descansar. André, André também por Adrian. O que é que troquei mais? Paulo Oliveira pelo Martins Indy. E Layoun por Jefferson. Estas foram as 4 substituições que eu fiz em relação ao último jogo. Por isso, a não mudar muita coisa. Vou tentar manter mais ou menos o meu monso. Só mudei mesmo aqueles jogadores que desceram abaixo dos 90. Vamos lá embora para o jogo, amigos. E ver o que é que dá. Façam aí figas, figas e figas. Ver se o Silvio consegue mais uma vez. Levar de vencido um jogo na primeira divisão. Porque é importante para mantermos mais uma época. E assim ganhamos também mais coins. O Silvio quer trazer um draft. E não há de faltar muito, amigos. Para a semana, talvez. Se não for para a semana ou para a outra, no máximo. O Silvio irá trazer um draft. Ok, amigos? Bora. Aí está ele. Ei, vocês. É o mesmo homem. É a mesma cara, amigos. Lembram-se que eu disse que duas vezes. Perdi aquelas duas derrotas. Com este cara já apareceu. Eu não sei o que é, meu. O que é este gajo? Podem dizer? No último jogo. Quando vi um deles. Pirei-me. A seguir consegui ganhar o jogo. Já vai por as substituições. Não sei. Curto. O Johnny. Com o Futebol Clube do Porto. Temos aqui um... Ah, pois não usa o equipamento. Usa só o símbolo. A sério? Pois usa as roupas do Marcos Evans. Ah, certo. Então vamos lá ver o que é que vai dar isto. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Equipazinha. Ah, Guero. Pau. Sério? Uma equipa mesmo. Uma de faking-se com 100%. E aqueles defesas da Liga Italiana. Que é uma doença. Aquela Alessandro é tão bista. Tem mim já que... Ah, Guero no coro. Será que o Wendorovic vai deixar entrar bolas? Acho que o Wendorovic não beleza deles, né, amigos? Não, o Celso não esqueceu dos fones, né? Já há dois, três dias para cá que o Celso tem que ter se lembrado dos fones. Falei deles. Agora o Celso está a se lembrar melhor. De ruim aqui uma cara do Medici. 86 de overall. Se eu tivesse o Medici com 86 de overall no meu meio-campo, olha, amigos. Casava-me já amanhã. Que é a primeira mulher que que aparecesse. Impressivo, para dizer o menos. Mas não. Mas não, Celso. Massa. É a Maxi. Gelson. Volta para cá. Resultou. O Gelson não foi assim um tipo... Não fez assim grande diferença. Mas resultou. Vamos já aqui uma jogadinha naquelas... Oi? Oi? Ah! Já começa com as defesas impossíveis, amigos. Que jogadinha do... Logo ao início. Era bem mais... Ah, bem, que é um gajo que vai já tremer das varedes. Olha aí, as cuecas. Que achou-se. Quick into the tackle. O resultado vai ser um throw. Bem, eles não gastam tempo com o throw aqui. Ah, Marquise. Deixa passar uma bolinha. Deixa. Deixa. Você pode dizer, ele não sabe o game. Ele teve 6 sets there. para chegar na direita posição e nickar o bola. Adrian. Ai, Carrilho. Deixava-se a bola... Batendo um chance que ainda apanhavas. Carregaste o botão, Seus. Bora. Adanovic, vou bater o botão de baliza. Este Sanabafogant já fez uma defesa impossível, amigos. Vamos contá-las. Vamos contá-las. Ah, Casilhozinho está atento. Casilhozinho está atento. O que é que é no Carrilho? Isso. Oi, a sério, meu. Que lá é um domínio do Carrilho. Deixa. Olha, bem jogado, bem jogado. Viraste no flank. Bora já. Anda. Oh, meu Deus. Então a bola não quer? Ai, ai, Seus. Agora me já assiste todo. Agora assiste-me por menos, amigos. Não sabe o que é? Deixa estar de pressões altas. Olha o resultado. F***, Cíls. Estão oferecendo um golo. Bora, bora, bora. Nossa, não deixa. Deixa. Minha. Muita ninja. Muita ninja. Olha. Olha, olhando. Cíls, controla o jogo. Cíls, não entres em situações. Amigos, quero aí críticas. Quero aí vocês atentos. O pessoal percebe FIFA. Atentos aí nos comentários. Dicas. Eu vi nos últimos vídeos. Dicas importantes que possam melhorar também. Aspetos que eu, às vezes, não consigo ver. E vocês conseguem ver o melhor. E ajudar essas coisas a melhorar nos próximos jogos, amigos. Eu vi algumas dicas que eles não fazem isto, fazem aquilo. É importante que vocês também tentem ajudar, amigos. Vamos embora, Brahim. Ai, na dia do cara. Olha. Anda lá, Uno. Vai lá, Paulo. Isso. Isso, Casilha. Vai em verde. Aqui, vai à direita. Para o carrinho. Ah, admira a bola. Vai, Carrinho. Vai, miúdo. Porém, já passou. Ah, deu um toque a mais. Vem. Carrinho no cruzamento. Vem, Carrinho no cruzamento. Ah, doutor Danović. Deixa eu jogar, Danović. Layoun. Ah, merda, merda. Ah, merda, merda. Ele ainda jogou. E ele já viu a situação perfeita. Ele já viu as jogadas rápidas. Vem, Carrinho. Vem, Carrinho. Vem, Carrinho. Boa Natina, amigos. Ah, merda. Bem defendido, Carrinho. Bem defendido. Sterling. Aí, a Stelz é das velocidades, meu. Vem, Cilz. Bem defendido. Sim, tá bem. Ah, cala. Não sejas mentiroso. Não sejas mentiroso. Não sejas mentiroso. Ah, que raiva, meu. Que raiva, meu. É uma carta azul, Alan. Eu acho que isso é certo. Do lado, o restante parece um desculpe. E é um desculpe penalti. Massacre dos penaltis. Continua. É incrível. É incrível, mas é verdade. Manda para o Macy's. E manda para o Macy's. E manda para o Macy's, faz o Macy's. E porquê? Porquê que estes gajos são tão mijados da cueca, meu irmão? E é penalti, meu irmão. É penalti, meu irmão. Fiz carrinho ali no 1-1. Porque pensei que fosse muito perigoso. O Ansel fosse centrado, o rematou. A primeira coisa estava controlada, que eu erro não. Normalmente, quando serra, perto de jogos, meu irmão. E aí, cala-te. E aí, cala-te. E aí, cala-te. E aí, cala-te. Ele ganhou e ganhou o bola com um bom tachofo. E aí, cala-te. E aí, cala-te. E aí, cala-te. Que deve ter a noção, amigos. Mas para quem não tem... Esqueça, esqueça. Aí está. É só correr. Eu só tenho que correr com os seguidores. É só cargar dois botões. Eles fazem tudo automaticamente. Defender para eles é tão fácil. Com os seguidores ao peixe. Não é tão fácil. Tem que saber também. Meu carrinho passa pela bola, deixa a bola. Olha, cana-te. Oh, meu Deus. Tu estás... Olha, vou passar por ele. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ainda sobra, meu. Sobra sempre, meu. Teste estes jogos que é tudo para eles. Nunca é nada para mim, meu. Teste. Oh, meu Deus. Vamos para cima deles, Lion. Vamos para cima deles, meu. Ai, amor. Oia, este mal é... É super Sonic, amigo. Olha aqui. Ai, se eu soubesse que ele tinha dominado, amigo. Foi um domínio de um milagre. Foi um domínio milagre. Foi um domínio milagre. Está a biste, amigos. Está a biste. Está a biste. Vai buscar, meu. Em cima do intervalo, na altura exata. Que jogada. Oh. Assim vale a pena, amigos. Assim vale a pena. Grande passo aqui de Lion para Danilo. Completamente. Guarda-reste agora não saiu. Lixou-se, meu. Mas também foi. Merecia, amigos. Merecia. Não merecia estar a perder este jogo. Vocês sabem disso. Vocês estão comigo. Eu sinto isso. Vamos embora para a segunda parte, meu. Eu senti este balhote a tremer pelas canetas, Silvio. Eu senti este balhote, nos últimos 5 minutos, a providência da primeira parte, a tremer das canetas a defender, Silvio. 62% para a bola. Temos que eu posso bola para ganhar o jogo, Silvio. Vamos embora para cima dele sem medo, não. Ele tem qualidade. Vamos lhes dar poucas bolas, amigos. Não podemos dar. Não podemos dar a oportunidade. Bora. Bora, Max. Acho que é na velocidade. O Silvio também tem. Vamos perder aqui a bola. Vamos lá. Tem algumas opções agora para o passe. Quão frustrante é este para o outro time, tentando tocar o toque do balão. Ele saiu do passe. Não foi um passo. Foi um erro. Ele criou a mente do adversário. aариça não é um golpe. É melhor. Apenas as parcerias. Não foi um erro. Apenas as parcerias tem uma grande intercessão. Bem, miúdo! Na surpresa, Silvio, na surpresa, Silvio! É um bom bola, então! ...que ele mexa-se todo! Bem, é uma boa posição de jogador. E ele está fazendo a situação perfeita com essa desesperação. Ele ainda vai ganhar a bola. Ele pesta a velocidade a este bicho do coração do Poco Bound. Vai ser proibido andar mais de 5 km a hora aqui neste campo, meu. Ele foi feito muito fácil para ele. O Pau defendeu isso. Vem, Silvio. Não podes errar, miúdo. Não podes errar. Ah, vou na ativa. Deixa! Deixa! Bate uma! Anda, carrinho! Por que as vidas estão rápidas? Ai, é que me corto! Vamos! Vem! O Andre Carillo está movendo a oposição com a jogadora com esses dois jogadores. O Kelly Inicius! É o Kelly Inicius! Não é para brincadeiras, irmão! Olha, olha! Ah, não! Ah, não! Está bem! Vamos, jogador! Olha! Não dá ao jogador! Vem, Casillas! Fuck! 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 Isto é um jogo de louco! Isto é um jogo de louco! Amigos, eu não sei o que é que isto vai dar, mas boa coisa não é de certeza! É sério que alguém ali a bola, irmão! Bora, bora, bora! Ei, é meu! Para trás! A bola foi para trás porquê, irmão! Ei, é meu! Que mentira de gol! Dali, meu! Do meio do meio-campo! Ai, que grande a gol do Pogba! É que quando há jogador assim é muito complicado! Quando há jogador assim é impossível! É que tu queres fazer o impossível, meu! Tu queres fazer o impossível! Tu és maluco, meu! Olha para isto, meu! Oh, meu Deus, meu! Queres fazer o impossível! Por isso é que tu não consegues? Porque é impossível! Não é? Deve ser! Só pode, meu! Mas se as vozes também trazem quando o preciso vai lá... Ah! Era outra conversa! Ei, é! Deixa, meu! Deixa, meu! Um papel de canto, irmão! Bem cá, meu! Olha! Olha! Não quis! Não há velocidade! Por que eles não querem, meu? Não fujas, Sterling! Não fujas se eu sair na bafoca de uma figa, meu! O problema é que estes gajos são muito rápidos, meu! Andre Carillo! E aí, meu! E aí, aquele que é lindo, meu! E aí, aquele que é lindo, meu! E aí, aquele que é lindo, meu! E aí, aquele que é animal, meu! O que é um crime ter estes jogadores, meu? É um crime, meu! Este é no bafoca, nês! como é que eu tenho que jogar para conseguir um ataque contra este Sanoblo como é que tem que se jogar aqui aí a bola não quer meu a bola não quer amigos quando a bola não quer não há nada que se possa fazer está daqui classe mundial classe mundial depois há um guarda-redes que é o computador que não há nada que eu possa fazer já está para a pausa está todo borrado uma equipa de liga portuguesa super podre em comparação com a dele percebem com desagueros, pogo vas mete isso toda no cu se nós trocássemos de equipa eu queria ver tu a fazeres isso não posso queixar olha para isto olha para isto é o Danilo é as jogadas de elite vai buscar oh my god outra vez 37 minutos Danilo apareceu meu Deus eu não sei mas é um grande passo mais um de Bonatini eu não sei é Bonatini grande passo destraiu-se destraiu-se o Silvio se aproveitou aproveitou vamos embora estamos dentro do jogo não podemos deixar o Jorge rematar fora da área não sei se o homem não eu quero fugir saia daqui na bola marcou falta não vê amigos é nisto que eu falo estes por um noro vai uma bola para a área e golo pronto acaba o jogo para mim pronto na bola uma bola na bola cortei a bola na bola cortei a bola na bola cortei a bola na bola olha ah eu já chuto a todo lado ali entra não é se você também também chustasse a bola e me traz de vez em quando se eu também chustava mas não tu está com outras armas com futebol espetáculo com futebol espetáculo ah meu ganda lá és rei és rei na tua aldeia és rei olha aí pão vá olha aí pão vá vem Danilo é um bp é um bp vem aqui em ver bora Maxi para aqui olha aí e aí vem Gelson ai já fiz fake shot eu fiz fake shot juros por tudo meu como é que os fake shot não entrou não vou deixar o tato esprato gastar as prato gastar as prato gastar as prato gastar as prato o alê Olha lá. Deixa Marquísio. Deixa. Isso. O gajo já deu-se ao luxo de pôr o Ibrahimovic, amigos. Vocês acreditam nisto? Acreditam? Que ele meteu o Ibrahimovic? Eu nem vi. Vocês devem ter visto. Vem. Anda, Carrilho. Vou para a relota. Ah, Carrilho. Vai-te lixar. Foi para a relota, amigos. Na bola. Outra vez na bola e marca falta, meu. Outra vez na bola. Estes caras são malucos. Este árbitro está a roubará descarado, meu. Oh, my God. Estou tudo para a frente. Ainda vou perder este foco neste jogo. Que este sanaba foco. Vem, Maicon. Ah, queres matar o Adem? Aí, outra vez, meu. Deixa. Também não passa uma. Também dizem que eu podia passar. Não passa. Um para cá. Não sei, amigos. Digam vocês. O que é que vocês têm a dizer sobre este foco aqui neste jogo. Mais um, amigos. Mais um jogo épico. Ele não merecia perder. O Silvio merecia. Também não, né? Que jogo, amigos. Que jogo. Podia ter ganho. Podia. Mas também podia ter perdido. O melhor em campo foi o Casilhas. Para, para com o Danilo. Claro. O Casilhas foi um monstro. Mas também, por exemplo, aquela bola do Pogba. Foi um bom remate. Mas também, se ele defendesse, também não era nada do outro mundo, né? Quem foi o melhor dele? Foi o Ipanovic. O Andanovic também. Foi o guarda-redes dele, amigos. Não pensem. Foi ele. O Lee Steiner. O outro defesa. O Alexan fez 6.6. O Pogba fez 6.8 com o Andanovic. Ele ainda meteu o Ibrahimovic. Ele meteu o Ibrahimovic. Tirou de rebunho e ainda meteu o Matuidi. Só para vocês verem a qualidade do bicho. A qualidade de cartas. Money, 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 money. Money talks, né? Pois. É isso que eu estou para dizer, amigos. Só tenho uma coisa para dizer. Danilo, amigos. Com o R1. Rematar com o R1, Danilo. É sem golo. É sem golo. Agora. Ele tem mérito por aparecer lá. Tem mérito por conseguir pôr a bola em tabliza. Mas os passos que estão a ser feitos. São de classe mundial, amigos. Temos 10 pontos. Estamos a 4 pontos. É possível ainda, amigos. É possível. Eu com o empate. Espera aí. Se eles vão lá fazer contas. Muito rapidamente. Dois jogos. Preciso. Mais um empate. E uma vitória. Não posso perder. Se eu perder. Chapéu. No próximo jogo. Na próxima semana. Provavelmente terça-feira. Vamos ter um novo vídeo. Do Ultimate Team. Isto está imperdível, amigos. Quem gosta de FIFA. Quem gosta de acompanhar o canal do Seals. Sabe disso. E por isso. Eu sei que não vai perder. Amigos. Não se esqueçam também. Dia 20 de Março. Vamos ter FIFA. Na U Battle. E o Seals. Quer que vocês estejam lá presentes. Para apoiar. A equipa do Seals. A equipa do Rick. Contra a equipa do Feral Monas. Não se esqueçam. Amigos. Dia 20 de Março. No Coliseu dos Recreios. É muito importante. É que tu apareças. Para aquilo ser épico. E com a vossa participação. Porque vocês vão ter a hipótese. Também de participar. E jogar connosco. Já sabem, amigos. Vai ser um dia inesquecível. Prometo. Já sabem que isto também. Sem vocês. Não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Tchau.